Essa questão do Júnior Moraes e do Corinthians, realmente é um absurdo do absurdo, né? Você tá devendo, assim, eu não sei nem por onde começar a falta de respeito, porque imagina, você é um funcionário ali da empresa, você tá ali, e você vê as notícias do seu, da sua empresa querendo contratar mais gente, contratar caras que potencialmente vão ganhar mais do que você, e você tá lá com salário em aberto, com FGTS sem receber, e os dirigentes chegando e tal, e se você perde jogo, no dia seguinte você não pode sair pra almoçar, pra jantar com a sua família, você pode correr o risco de alguém atirar coisa no seu carro, de invadir o seu CT, e tudo isso com o time devendo. E aí o que vai e faz o dirigente? Continua contratando, continua aumentando a dívida, aumentando os problemas. Por quê? Porque daqui a pouco, em dezembro, sei lá quando, acaba o mandato, o cara sai e ó, nada vai acontecer com ele, isso no Corinthians, no São Paulo, em qualquer lugar. Então assim, é uma falta de planejamento, uma falta de organização, falta de competência, é um absurdo. E mais, né, o cara vai e faz isso, deixa o Corinthians com dívida de FGTS, com dívida de salário, e sai agora em dezembro, janeiro, quando acabar o mandato dele, o próximo vai assumir, assume os problemas desse, que tá aqui, dos outros também, que já estão lá de trás, trazendo. Então é um problema que só vai aumentando, a bola de neve vai rolando, 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 aumentando, e nunca ninguém para pra organizar. O Corinthians, gente, é o único time no país que poderia fazer que nem o Flamengo faz, de faturar um bilhão na casa do bilhão, sem ganhar nada. O Palmeiras, num ano que ganhou muita coisa, duas libertadoras não chegou na casa do bilhão. O Flamengo ganhou um bilhão de receita, num ano que não foi campeão de nada. E o Corinthians era o único time que poderia competir de igual pra igual. E hoje a gente vê, por uma questão de péssima organização, de péssima administração, o Corinthians ficando muito pra trás, muito pra trás em relação ao que deveria estar. Então é realmente uma questão muito absurda. Não tenho tanta propriedade histórica pra falar como o Ricardo Perrone, mas pra mim o Duírio tá se caracterizando como um dos piores presidentes da história do Corinthians. Obrigado. Vamos lá.